Uma menina de 10 anos foi atropelada pelo carro do tio na garagem de casa em contagem na região metropolitana. O homem esqueceu de acionar o freio de mão. Quando a criança encostou na traseira do veículo, próximo à rampa, ele desceu e aí ela foi arrastada. A reportagem é da Paula Branches, vamos lá. A menina anda ao lado do carro parado na garagem. De repente o veículo começa a descer lentamente a rampa. Ela volta e parece tentar segurar o carro, mas acaba sendo atropelada e arrastada até o portão da casa. O Jefferson, tio da menina, diz que esqueceu de puxar o freio de mão. Cansado sim, eu posso dizer sim, que eu estava acabando de chegar no serviço com a cabeça para resolver. Eu acho que isso também agravou, mas a distração de correria veio acontecer isso. Eu não sei dizer porquê, mas eu creio que é cansaço mesmo. Esta câmera flagrou o acidente. As imagens não mostram, mas assim que a criança encostou no capu do carro, ele se deslocou. A menina estava tentando segurar um carro que jamais eu conseguiria, quanto mais ela. Mas não foi intencional ela tentar fazer isso, acho que foi só instinto de criança. Ela esbarrou, se sentiu culpada do carro estar descendo e tentou evitar algo que jamais um adulto conseguiria. A Ana ficou debaixo do carro por mais de 20 minutos, até a chegada da ambulância. Tentando manter o controle para tentar ver o que eu podia fazer por ela, entender como é que ela estava, se havia alguma fratura exposta, algo que eu pudesse ajudar. Quando eu percebi que ela estava consciente, me tranquilizava um pouco, mas a situação ainda assim grave. E eu fiz a primeira coisa a ligar para o socorro, para que eles viessem o mais rápido possível. E assim o fizeram. Inclusive chegaram duas, o corpo de bombeiro e o SAMU. Olhando de perto, dá para ver que o acidente poderia ter sido o pior. Por causa dessa rampa, o carro desceu embalado e só parou naqueles armários ali que impediram o veículo de continuar arrastando a criança. A Ana, de 10 anos, foi levada para este hospital, onde segue em observação. Ela destroncou a clavícula e, apesar do susto, se recupera bem. Até mandou um vídeo gravado no quarto. A menina ainda teve forças para contar o que aconteceu. Eu achei que eu ia conseguir colocar o carro no lugar, mas eu simplesmente não consegui colocar o carro no lugar. E aí foi e desceu. O tio da criança conta que este não foi o primeiro acidente que a Ana sofreu. Ela já teve algo semelhante, um acidente com o veículo quando era mais nova e também mais um milagre. A menina é sobrevivente mesmo. Então, assim, é uma menina muito forte. E da forma que ela reagiu, está reagindo ao hospital, é um milagre e a força, a vontade dela de viver é muito grande. O empresário ainda faz um alerta para as famílias que têm crianças em casa. Não, independente da experiência que a pessoa tem, tem que ter cuidado todos os dias. É um carro popular, um carro que eu encosto todos os dias no mesmo lugar. Então, assim, um pouquinho de falta de atenção no trânsito ou em casa mesmo, um acidente que ninguém ia prever isso. De encostar o carro, ter o ato de puxar o freio de mão, de engrenar o carro e eu deixar de passar despercebido. Então, assim, eu deixo um alerta, assim, para os pais, as pessoas que dirigem, ter esse cuidado, verificar mais de uma vez, que é o que eu estou fazendo agora, inclusive, para evitar que algo assim ou pior possa acontecer. Porque não é fácil passar por isso.